Estamos de volta e uma fazenda é multada em mais de um milhão de reais. O motivo estava desviando a água da Lagoa do Portinho. A operação foi realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí em colaboração com as Polícias Civil e Militar do Estado. Acompanhe. Hoje as queimadas, desmatamentos e poluição dos rios são alguns dos problemas que podemos encontrar no meio ambiente causados pelo homem. Um dos principais cartões postais do Piauí, a Lagoa do Portinho, localizada em Parnaíba, ao norte do estado, passou por uma fiscalização por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Durante a operação, uma fazenda produtora de camarão foi multada e lacrada após ter sido constatada o desvio ilegal de água da lagoa. Na ação, um homem foi preso. A SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, recebeu uma enxurrada de denúncias, inclusive com vídeos e informações da comunidade que geraram a nossa vinda aqui. O secretário do Meio Ambiente determinou urgentemente que a diretoria de fiscalização da SEMAR viesse. E nós viemos em parceria com a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente e constatamos realmente, de fato, uma infração ambiental, infração administrativa e um crime ambiental. No momento das autuações, chegou o advogado do proprietário e o advogado do proprietário alega que existem solicitações ao órgão ambiental, mas, de fato, ainda não existe nenhum tipo de autorização. E o fato é que foi constatado que a captação era ilegal. E, nesse caso, gerou uma multa administrativa de um pouco mais de um milhão de reais e a autuação. Inclusive, a pessoa que estava no local, que é o caseiro da propriedade, está sendo conduzido pelo Delegado de Polícia do Meio Ambiente para prestar mais esclarecimentos. Ainda durante a operação, foram encontrados tambores de óleo diesel que eram usados na bomba de captação e um motor. Foi constatado infração ambiental e crime ambiental. O crime ambiental resultou numa prisão em flagrante e a infração ambiental em multas na ordem de um milhão de reais e embargos da atividade que estava acontecendo sem licenciamento, utilizando os recursos hídricos e a captação irregular de água da lagoa. Também, imediatamente, os auditores fiscais que conduziram a operação pela SEMAR fizeram a apreensão dos equipamentos de modo a acessar a irregularidade ambiental detectada. Após a denúncia de irregularidade, foi determinada uma fiscalização em todo o perímetro da lagoa. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, ações como essas são importantes na preservação do meio ambiente. Vamos também manter essa vigilância ativa. Estamos agora na época da Piracema. Daqui a pouco também vamos ter o período de defesa do Caranguejo-Sá. Também temos atenção com relação à utilização de veículos na praia, nos litorais, proteção das tartarugas. Além dos cerrados, com relação aos índices de desmatamento ilegal que estão reduzindo ano a ano no estado do Piauí. Então, acredito que estamos avançando. E em 2024, teremos mais e mais ações de fiscalização por todo o Piauí.